Olá pessoal, hoje nós vamos falar das vantagens de viver no Paraguai. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você conseguir uma outra cidadania, residências por domicílio, que é diferente, trocar a sua residência fiscal para outro país, a abertura de empresas no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, você investir no mercado financeiro, mercado imobiliário no exterior e por aí vai. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre as vantagens, sim, as vantagens de viver no Paraguai. Mas antes, deixa eu colocar aqui para vocês, uma coisa que eu queria colocar primeiro é aqui, nós chegamos, passamos da marca de 100 mil inscritos no canal, muito obrigado, isso sim demonstra a nossa credibilidade com relação ao nosso conteúdo e aos nossos serviços, e nós não temos a nossa empresa criada ontem, nós temos a nossa empresa há um tempinho já, nós fomos praticamente os precursores aqui da teoria das bandeiras no Brasil, tanto que teoriadasbandeiras.com.br, se você clicar ali você vai ver onde você vai cair e a gente está muito contente em ter chego a 100 mil, isso demonstra um bom trabalho do nosso conteúdo e dos nossos serviços. Está aí, a nossa credibilidade está comprovada nos nossos números. E gostaria de colocar aqui para vocês, se vocês quiserem conversar sobre o caso específico de vocês, só agendar uma consulta de 50 minutos ou de 25 minutos no nosso site brasileirosemfronteiras.com.br, é o único jeito, tá, de marcar a consulta. Nosso evento, gostaria de lembrar do nosso evento em São Paulo no dia 17 e 18 de junho, mês que vem, evento presencial, vem aqui no link abaixo, aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, vocês podem marcar. Se vocês não conhecem a teoria das bandeiras, querem conhecer com um ebook totalmente gratuito, clique aqui no site teoriadasbandeiras.com.br, coloque em nome e e-mail e baixe o seu e-mail, o seu ebook gratuito para você aprender o que é a teoria das bandeiras, tá. Nós temos um curso plano B, que é o curso mais vendido sobre internacionalização, mais de mil alunos, que vai te ensinar aí, ó, aprenda os quatro passos que me fizeram brindar o meu patrimônio, proteger a minha família contra o Estado brasileiro, através de estratégias tributárias internacionais 100% legais, você vai aprender a reduzir e até eliminar seus impostos, diversificar a sua vida internacionalmente, tornando-se um cidadão global. Clique aqui, descubra o curso e nós temos também o nosso curso sobre imóveis no exterior, para investidores em imóveis no exterior, aprenda a identificar e adquirir os melhores imóveis no exterior de forma legal, segura e descomplicada. Nós também temos aqui o nosso Instagram de 22 mil seguidores, obrigado também por essa marca. Mas vamos falar então sobre o Paraguai. Bom, primeiro eu quero mostrar aqui para você uma coisa, né? Eu quero deixar claro que eu não odeio o Paraguai, não estou falando mal do Paraguai, eu gosto do Paraguai, tá? Tanto que eu tenho a residência por domicílio no Paraguai, eu tenho os documentos de identidade, deixa eu mostrar aqui, gosto de mostrar, documento de identidade, a minha admissão temporária, tá? A minha residência por domicílio de dois anos, provisória, meu documento de identidade paraguaio e a minha carteira de motorista paraguaia. Bom, eu tenho a minha residência por domicílio no Paraguai e usufruo das vantagens do Paraguai, tá? Eu só não quero as desvantagens para a minha vida. Eu consigo implementar isso porque eu sigo a teoria das bandeiras. Então eu utilizo das vantagens de cada país e não utilizo das desvantagens de cada país. Então como eu tenho residência no Uruguai, no Paraguai, no Panamá, nos Estados Unidos e ainda sou cidadão brasileiro, então eu tenho cinco opções e eu posso fazer isso. Eu sei, pessoal, que não é todo mundo que pode fazer isso. Eu sei. Tem pessoas que vão querer mudar para o Paraguai e só ficar no Paraguai e querem sua vida toda no Paraguai. Beleza! O Paraguai é um país muito melhor que o Brasil. Brasil em termos de o que é hoje o Brasil, o que está se tornando o Brasil, o que é o Brasil tributariamente, tá? Agora, o Paraguai não é um país perfeito e nós vamos falar aqui das vantagens. E quando eu falo das desvantagens, não quero ofender nenhum paraguaio e não quero ofender nenhum brasileiro que foi morar no Paraguai. Mas eu preciso falar para os meus inscritos no canal, para quem gosta do meu trabalho, a verdade, tá? A verdade e a minha opinião, apenas a minha opinião. Então eu fiz os grandes, os oito grandes mentiras aqui do Paraguai, como eu fiz as oito grandes mentiras do Panamá e as sete grandes mentiras do Uruguai. Paraguai, simples, eu falo de todos os países, mas as pessoas simplesmente se apegaram somente a esses vídeos e não perceberam que há um ano atrás, mais de um ano atrás, tá? Mais de um ano atrás, se vocês descerem, eu tenho um vídeo no canal bem, bem expressivo, com 150 mil visualizações, dizendo, Paraguai, como se tornou melhor que a Europa, melhor. E sabe o que aconteceu nesse vídeo? Os europeus e muitos brasileiros que amam a Europa, meu Deus, a Europa é maravilhosa e que eu digo que não é, a Europa já era, pessoal, a Europa já era, caíram em cima de mim, dizendo que eu era louco por dizer que Paraguai era melhor que a Europa. E sim, pessoal, nesse momento, o Paraguai é uma melhor opção do que você ir para a Espanha e Portugal, por exemplo, que são governos socialistas. Paraguai é melhor do que Portugal. É sim. E aqui eu coloquei, tem 150 mil visualizações, tá? Só ir aqui e assistir. E um pouco mais acima, se vocês colocarem, tem um outro vídeo aqui, dizendo assim, ó, para muitos alemães, o Paraguai se tornou melhor que a Alemanha. Eu quero dizer que muitos, né, mudaram para o Paraguai, muitos alemães, fugindo, ó, fugindo desse wokeísmo que existe na Europa. Não aguento mais, simplesmente é isso. E eu concordo. Concordo que o Paraguai te dá mais liberdade. O governo não vai chegar lá nas colônias alemãs, lá embaixo, perto de Encarnacion, e falar para eles, você tem que educar o seu filho dessa forma, entendeu? Você vai ter que ter ideologia de gênero. Hoje é o dia da troca dos casais, do sexo, no prézinho, né? Não é assim no Paraguai. No Paraguai você tem mais liberdade. Você pode ter sua arma de fogo no Paraguai, né? Você pode escolher lá que tipo de forma você vai ter lá de você ter a sua saúde, entendeu? Lá na Alemanha não é bem assim. A Europa não é assim. Isso que eu quero dizer, você tem liberdade. Então você vai achar aqui vídeos no meu canal, e é por isso que eu tenho credibilidade, falando do que tem de melhor e o que tem de pior, vantagens e desvantagens em cada país, tá? Isso eu queria mostrar para vocês. E agora, falando bem sério do Paraguai, o Paraguai tem ótimas vantagens, tá? Ótimas. O que eu não gosto ali no Paraguai são as fronteiras. Se você ficar longe das fronteiras, é legal, tá? Se bem que ali, aquela região do sul lá, em Carnacion, está perto da fronteira, beleza? Mas é uma região legal, tá? Uma região que está crescendo, tem muita oportunidade. Mas eu ficaria mais em Assunção. É o que eu gosto, tá? Por mais que Assunção também perda a fronteira, mas eu gosto de Assunção. Por que Assunção? Porque é a capital, é onde você encontra mais opções no Paraguai. Apesar de que, se você comparar Assunção com Montevidéu, ou com Cidade do Panamá, ou com Buenos Aires, ou com Santiago, ou com qualquer cidade maior, assim, você vai ver que está faltando coisa lá, né? Você não tem tudo lá, mas é o melhor lugar no Paraguai. Aí você vai dizer, tá, mas qual é a vantagem? A vantagem é que você tem poucos impostos, primeiro lugar. O imposto de consumo, que para mim é extremamente importante. Imposto de consumo é 10% e tem reduções de alguns produtos e algumas coisas para 5%. 5%, então você não vai pagar o absurdo em cima das coisas no Brasil, como no Brasil, que é 30%, 40%, se você botar a média aí é 40%, na realidade. Vai de 18% a 60% do imposto de consumo no Brasil, certo? Você não vai pagar isso no Paraguai. Então as coisas vão ser mais acessíveis para você no Paraguai. Outra coisa que você vai notar é que vai chegar outros produtos importados no Paraguai que não chegam no Brasil para proteger a indústria no Brasil. Então, tem impostos de importação em alguns produtos no Brasil que impedem que cheguem alguns produtos, né? E no Paraguai chegam esses produtos. Tanto que no Paraguai você também pode importar um carro usado da Coreia, do Japão, que eles importam muito esses carros, ou até os Estados Unidos. O imposto de importação, você vai conseguir lá, colocando frete, imposto de importação, tudo, você vai conseguir entre 15% e 20% de imposto em cima do carro que você comprar nos Estados Unidos, por exemplo, e trazer. Certo? Então, é interessante sim, é muito interessante. E para você comprar esse carro, você precisa ter a sua carteira de motorista, tá? E cuidado, você não vai dirigir com esse carro no Brasil se você é residente fiscal no Brasil. Então, primeiro dê a saída fiscal no Brasil. Tenha a sua carteira, a sua residência por domicílio. Pode ser, não precisa ser residência fiscal, que é diferente, tá? Residência por domicílio no Paraguai. Tire a sua carteira de motorista no Paraguai. Dê saída fiscal no Brasil. Tenha o seu carro no Paraguai, você pode dirigir no Brasil. Mas cuidado, se parar em você, você tem que ter os argumentos para falar com o policial rodoviário e dizer assim, ó, eu não sou residente fiscal no Brasil, eu tenho todas as provas que eu sou residente no Paraguai e que eu posso dirigir aqui para visitar minha família. O que você não pode fazer, que muito brasileiro esperto faz, é continuar morando no Brasil e ter o carro paraguaio. Isso não pode. Outra coisa, o carro paraguaio não tem IPVA. Percentual em cima do carro, 3% de presente para o político. Não tem. Você vai pagar só um licenciamento por ano. O seguro é mais barato. É tudo mais barato. Entendeu? O carro zero não fica tão mais barato do que no Brasil. Mas o carro usado vale muito a pena. A energia, a energia elétrica no Paraguai é extremamente barata. O Paraguai vende energia elétrica para o Brasil. Entendeu? Então, assim, tem muitas vantagens. Tem muitas vantagens de viver no Paraguai. O Paraguai, o sistema tributário do Paraguai, a tributação da renda, é tributação territorial. Diferente no Brasil que é tributação universal em cima dos seus residentes fiscais. O que acontece? Você paga imposto em cima da renda feita no Paraguai. Por exemplo, você tem uma empresa no Paraguai que tem a renda no Paraguai. Por exemplo, um restaurante, uma farmácia, qualquer coisa assim. Você vai pagar imposto lá. O imposto é super baixo, o imposto de renda no Paraguai é 10%. Agora, se você tem negócios, e é isso que eu mais indico para os nossos clientes. Se você é um residente no Paraguai, vive no Paraguai, não precisa nem ser residente fiscal, mas que você vive no Paraguai. E você tem negócios nos Estados Unidos, uma empresa LLC nos Estados Unidos, uma empresa que no Panamá você faça trading na bolsa americana por uma corretora tipo a Interactive Brokers, ou você compra e vende Bitcoin, não interessa. Tudo correto, você não vai pagar impostos no Paraguai. E não vai pagar no Brasil porque você já deu a saída fiscal. Então, isso sim, é uma baita vantagem. Você deu a saída fiscal no Brasil, não declara mais o patrimônio que você tem fora do Brasil, as rendas que você tem no Brasil, você vai continuar declarando, tá? Mas o patrimônio que você tem fora do Brasil sumiu. O Brasil não sabe mais, certo? E você está lá no Paraguai, tranquilo. Você declara para o Paraguai o que você tem dentro do Paraguai. O que você tem fora do Paraguai é seu. Legal, show de bola. E o custo de vida no Paraguai, para mim, é a melhor coisa que tem no Paraguai. É muito barato. É muito barato viver no Paraguai para quem ganha dinheiro fora. Agora, é claro que se você chegar para um Paraguai lá que tem um salário super baixo, porque o Paraguai ainda é um país pobre, com uma renda per capita quase igual a do Brasil, se você olhar em alguns indicadores, a renda per capita, a paridade do poder de compra é menor do que a do Brasil. É média, tá, pessoal? Mas, se você ganha o dinheiro fora do Paraguai, né? Por exemplo, se você tem uma consultoria, se você tem um curso na Hotmart, que é isso que nós indicamos, né? Você tem um curso na Hotmart, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Se você é um YouTuber, se você tem condições de conseguir ainda vender coisa para o Brasil, né? Dependendo do jeito que você acerta o seu negócio e se sustentar no Paraguai, beleza, você vai viver uma ótima vida com, sei lá, com mil dólares, dois mil dólares no Paraguai, você vive muito bem. Muito bem. Diferente da Flórida, que você precisa de cinco, seis, sete mil dólares para viver um casal e um filho. Entendeu? Aqui no Panamá é um pouquinho mais caro. E no Uruguai é um pouquinho mais alto. Só que no Uruguai a renda per capita é maior. No Panamá a renda per capita é maior. Você sempre tem que procurar entender, ver a renda per capita, a paridade do poder de compra. Você pode ir em várias instituições e fazer a pesquisa por você mesmo. No nosso canal aqui tem algumas que a gente mostra, tá? No Wikipedia você vai ver, se você pesquisar, você vai ver lá que tem instituições mostrando, né? Tem lá a fonte, tá? Para vocês olharem. Tem o Banco Mundial, o FMI, a CIA, né? Você pode ir na Heritage Foundation, você pode ir no Doing Business do Banco Mundial, tem um relatório legal que compara os países. E aí vocês vão ver que no Paraguai, o Paraguai tem algumas dificuldades, que é o tempo para abrir empresa, o sistema bancário não é muito bom, para você conseguir as permissões para construir, essas coisas tudo demora. Que é um país um pouco, está um pouco atrasado, mas de outras coisas funciona muito bem. Para você abrir uma conta no Paraguai, você precisa, você precisa ter um faturamento no Paraguai. Por exemplo, como eu não tenho faturamento no Paraguai, fica praticamente impossível eu abrir uma conta lá. Eu tenho residência, tenho identidade, mas eu não tenho como abrir, porque eu não tenho uma empresa faturando no Paraguai, nem preciso. Nem preciso. Certo? Então fica ruim. Mas tem banco digital lá, eu já coloquei aqui no canal, é o Eno, que vocês podem entrar. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se eu já coloco o E no Paraguai. Esse banco aqui, vocês podem dar uma olhada, que é um banco digital que fica fácil de abertura e ele não pede que vocês tenham faturamento dentro do Paraguai. É bem facinho de abrir conta. E é só com a identidade e com a sua residência provisória. Então fica mais fácil de abrir conta assim. Muitos paraguaios abrem conta assim por ter dificuldade de abrir conta nos bancos mais difíceis de abrir conta, nos bancos tradicionais. E esse é o futuro. Até vocês podem ver que no Brasil também os bancos digitais estão facilitando e os bancos tradicionais são mais difíceis de abrir conta. Mas enfim, de certa forma tem... Ah, e a segurança também. A segurança é muito melhor, eu me sinto muito mais seguro em Assunção do que no Brasil. E uma coisa que é bem importante da gente falar, que quem está acostumado com o Brasil e quem está indo para o exterior a primeira vez, ou não morou no exterior ainda, é que não adianta você só olhar estatísticas. Porque as estatísticas mostram o seguinte, 20 assassinatos, 20 homicídios por 100 mil habitantes. No Brasil acontece que você é assaltado e tem homicídios em qualquer bairro. Se você estiver na Faria Lima, você pode ser assaltado, certo? Já em outros países, como no Panamá, Paraguai, Uruguai, você vai ser assaltado em bairros, tipo, ruins. Você sabe que naquele bairro você não tem que ir, entendeu? Que é lá que acontecem os homicídios, brigas entre gangues, etc. Não é comum nos bairros nobres você ser assaltado nesses países, como o Panamá, Paraguai, etc. Certo? Mas é basicamente isso. Enfim, é muito melhor você viver no Paraguai do que você viver em São Paulo, por exemplo. É claro que você vai ter algumas restrições, por exemplo, os shoppings são pequenos, não tem muita coisa. O aeroporto não tem voos para muitos lugares, mas tem voo para o Brasil, né? Que você pode fazer escala de São Paulo para vários outros lugares. Tem voo, se não me engano, para o Santiago, que você pode fazer escalas para vários lugares. O que falta são voos diretos para vários destinos, certo? Mas é um lugar bom para você começar uma vida, é mais barato e depende, né? Cada um tem que procurar o seu destino, cada um tem que procurar o melhor lugar para você. Certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixar de novo a nossa consulta, Brasileiros Sem Fronteiras, o nosso evento. Baixem aí o nosso e-book gratuito, Teoria das Bandeiras. E muito obrigado aí pelos 100 mil inscritos no canal, certo? Um abraço e até mais.